Caralho, os cara escreve a parada em jamaicano e eu não sei ler. Olha só que sacanagem, tudo escrito em jamaicano e os brother acha que eu sei ler essa merda. Sei nem escrever o meu nome, como vou ler essa droga? Quero café! Quero merda nenhuma! E ai galerinha do caçulinha, tudo supimpa. O bagulho é o seguinte, nós tava de bobeira e o Francisco aqui chamou nós pra dar um rolê no hospital, só que o filho da puta levou a gente pra dar um rolê no hospital do SUS cheio de cracudo. Ai tu já sabe né? E olha quem ele foi me trazer pro rolê. Tanta gente pra me chamar, o filho da puta me traz o jacaré. Ah mano hoje tu não volta pra casa não que de cu do caralho. Já começou a dançar, a merma vai se fuder com quem tem pintou grosso filho ou delma por ru 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 tá. Tu merece uns tapas, uns tapas bem dado. Na próxima vez, traz o cumpadi Washington mas não traz o jacaré. Hoje tu não veio menstruada né? Se tu parar pra trocar o absorvente menina, juro que tu vai entrar na minha blacklist junto com o Razor. Na moral, eu sempre achei o eclipse do Biglow, mas da hora que a porra desce BMW, carro feio do caralho, queria um café. Esse cara não sabe somar o cateto da hipotenusa. E esse aqui logo assina com uma XXT. Coé Chico? Entalou aê? Sai dai oxê, xô 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 xô. Sai dai cara, que porra é essa? Chama pro rolê e fica ai de viadagem com o negrão. Ai fila da puta, vamos embora. A vá toma no meio do olho da íris do seu. Quero um cocrete. Me dá, me dá, me dá um cocrete. Quero um cocretinho. Se não vai me dar cocrete, vou chamar a piranha pra fazer um coquete. Agora você sabe o que é coquete? Se tu não sabe o que é coquete, eu vou te apresentar. O coquete é o boquete, mas com cu que vai pagar. Mas não adianta nada tá com o cu cabeludo. Aí ela vem com o cu cheio de cabelo. Aí eu falei. Chama o barbeiro. Vai que a mulher tá com o cu cheio de cabelo. Vamos lá, vamos lá. Negão, vou explicar as regras do rolê. Regra um, tu tem mais que se fuder. Regra dois, se tu tiver morrendo, não pede socorro. Regra doze, se algum bicho louco vier explodir, tu fica na frente. Regra cento e quinze, eu posso atirar em você, mas você não pode atirar em mim. Regra setenta e oito, quarenta e cinco, vinte e um, setenta e oito, parágrafo vinte e quatro, se tu pegar uma bazuca, me dá ela. Regra oitenta e nove, se eu tiver morrendo, tu me revive. Regra trinta e dois, alces não voam. Bora. Moço, eu vi aqui no seu raio-x que tu tá com uma cabulosidade cabulosa nos glúteos. Resolvido. Próximo. E aí, fera, manjados, paranauê? Tem que agir com cautela comigo, sou da zoera. Opa, fera, e tu manjados, pipoco? Enfia a cautela, o paranauê e a zoera no teu cu. Negão, fecha essa porta, bicho cabaço. E cara aí, logo uns cracudo aqui na porta, mermão. Porra, agora vou ser obrigado a quebrar a portinhola. Gente, quanto ódio nesses corações. Vou lavar o corações de vocês com esse meu amável instrumento de purificação. Amém. Bença. Fé em Deus. Vai com Jesus. Glória. Dismo. Oxalá. Purificação feita. Puta que pariola. Deixa um negão se fuder. Ô Francisco, não dá essa. Agora vamos brincar um pouco. Logo um Cune Crió ali. Vem. Por que agora é hora do... Hoje não. 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 Ô. Acabou. Era isso. Ah não, quero mais. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Voador. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Pronto, matei a vontade. E ai, cuzona, tem medo de mim, né? Sua saco de bosta, sua piranha, vagabunda, queria atacar do malucão, o pipoca abraçou, vadia contigo, eu vou até no hoje, não, cadê? Pelo amor de Deus, alguém me ajuda, namorau, cada puta que pariu, ai meu Deus, bicho. É estudante? Sabe voar estudante? Ah, é caralho, dessa vez deu certo. É nóis, caralho. E agora, rapaz? Tu vai fazer o quê? Samba pra mim, aê. Sai daqui, Exu, vai vir pra cá não, sai, olha essa merda aqui, quem vai limpar essa chicagem aqui? As mina vem pro hospital e menstrua andando, parece até cavalo, vai se fuder. Isso, isso, pega o jacaré, pega o jacaré. Pega ele, cara, pega, pega o jacaré, não fila da puta, eu não. O jacaré, seu rombado, eu não. Não fiz nada, cara, sai, não me toque em mim. Pega o jacaré, seu pilar de vacilo. Se fudeu a é bonde dos maromba, fica no anabolizante e dá nisso, bobocão. Hoje não. Nossa, ou esse hidrante era de prástico, ou eu sou muito pica memo. Dá licença, sou do departamento de limpeza e vim pintar o local com o sangue de vocês. Aqui não tem vez, eu e a senhorita educação arregaça qualquer um. Menos esse dai, esse dai eu não arregaço. Sai pra lá que eu toço avão. E mané, dai se não faça. Quero ver tu sair dai, vai ficar entalado. Puta que pariola. Era brinx, era brinx. Para com essa violência. Cara, era só uma brincadeirinha. Leva tudo por trás, tá me olhando torto por quê? Para de olhar pra mim, para, 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 para. Galera, se liga nessa laja aqui. Bem mais louca pra fazer um churrascão e soltar um pipa. Sou muito parcozeiro. Adeus senhorita educação. Olá senhora gentileza. Vamos pregar a paz nesse mundo de Beuzebu. Mouse, meu dedo escorregou. Ai cara, vai ver como tá a rua lá embaixo pra mim. Ai mina, aquele cara tá devorando demais. Vai ver o porquê ele tá devorando. Pula, pula. Pula com uma perna só. Então cara, eu quero uma pizza de mortadela. E é pra agora, que tu morrendo de fome mano. Ó os filhos da puta querendo minha pizza de mortadela boladona, meu Deus. Não vou dividir, não sai seus cursais. Cês quiserem, come o jacaré que é quase a mesma merda. Me ajudem caralho, um pedaço de bacon me pegou. Me ajudem, me ajudem pelo amor de Jeová. Alguém me liberta, ai na moral. Oh, se eu faço algo, se eu morrer, quem vai pagar a pizza? Valeu chicão, tu é toda maluco. Tu merece um beijo, pede pro jacaré te beijar. Corre negada, menos o jacaré, deixa ele se fuder. Olha outro maromba vindo aê. Quero minha pizza, cravo. Quero minha pizza, pobra. Sai irmão, vai abusar de outra pessoa. Sai, cuidado ai piranha, deixa o jacaré se fuder. Não, piranha. Não pode ser. Filho da puta. Tu tá fudido meu irmão, matou a piranha. Matava o jacaré, mas não tocava naquele rabo gostoso. Agora a parada é pessoal. Ai galera, a pizza tá chegando. E tu não vai comer não? Sai pra lá jacaré que aqui vai ser seu túmulo. Deixa ele se fuder ali chicão. E agora fuder o Bahia. Olha os cara tudo na larica. Vamos embora Chico que a parada aqui tá tensa. Deixa o jacaré embora um jantar romântico. Vamos embora caralho. Os cara aqui tá tudo na violência. Cê é louco. Já subi chicão, só falta você. Porra Francisco, tu reviveu o jacaré? Pô mão mancada ai, tu tem mais é que tomar no cu gostoso mesmo. Última chance, deixa ele lá e vem comigo. Isso, vem, vem cara. Não. Não cara, tu é burro. Tá que eu pariu não chicão. A pizza vai ser toda minha seu babaca. Pula aqui brother. Que droga. Francisco. Não. Oh. Não. Jacaré. Não espera. O jacaré morreu. Ah é caralho que se foda então. Aproveita vem por cima que minha pica tá no óleo. Aproveita vem por cima que minha pica tá no óleo. Aproveita vem por cima que minha pica tá no óleo. Aproveita vem por cima. Aproveita vem por cima. Aproveita. 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 Tomou a fim de fazer um coquete. Tomou a fim de fazer um coquete.